OPERAÇÃO CONJUNTA POLÍCIA E A EUROPA CAPTURA EMA ATOS IRA TOLO NULU NEB DESCONFIA ENVOLVE E A TRÁFICO HUMANO A AGÊNCIA INTERNACIONAL RUCI POLÍCIA E A EUROPOL E A TERÇA SEMANA NE INFORMA LE RUCI OPERAÇÃO CONJUNTA NEB PARTICIPA A OCINAÇÃO RUANURAS IN RUA POLÍCIA HOTO IRA EUROPA HALO CAPTURA EMA ATOS IRA TOLO NULU NEB DESCONFIA ENVOLVE E A TRÁFICO HUMANO POLÍCIA OSNABREG ALEMANYA HATETEN SIRARA SICREVISTA PROPREDADE TOLO NULESINEN NO DETENGONA EMANAIN SAN RUASIWALO IA PAGINA TWITTER POLÍCIA NEN HATETEN INSPESÃO NE HETAN EVIDENCIA BARAC EUROPOL HATETEN ASÃO POLÍCIA NEB REALIZA DURANTE SEMANA IDA TOLORON SAN RUASIWALO FULAN JUNHO NE IDENTIFICAMOS VÍTIMA TRÁFICO HUMANO MAJOMENOS ATOS IDA DURANTE OPERAÇÃO NEB COORDENACO SI A AGENCIA FRONTERICA FRONTEX UNIÃO EUROPEA REALIZA CONTROLO MAJOMENOS BA EMA RIGON IDA NO VEICULO RIGON ATOS RUA IA FRONTEIRA MARÍTIMA TERRESTRE NO AÉREA INCLUÍ PRINCIPALMENTE ROTE NB USA IA EUROPA NA SÃO SAN RUASIWALO LIMA IA UNIÃO EUROPEA PARTICIPA E A SAUNE A MUTUKO BOSNIA NO HERZEGOVINA MONTE NEGRO MACEDONIA NORTE SERVIA UCRANIA REÑO UNIDO NO LISENSTEIN NO MEMBRO POLÍCIA RIGON RUASIWALO 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 MAK PARTICIPA E A OPERAÇÃO NEGUE